Música Hoje a gente está aqui em Barcelona, deve estar agora aproximadamente 10 graus, 12 graus, um frio, mas está todo mundo aqui numa maior correria para a gente rodar a nova campanha da linha C de Oliveira de vitaminas e minerais e suplementos. Música Para mim é um privilégio, é o segundo ano que eu estou aqui, rodando com uma equipe 90% catalã, fazendo esse intercâmbio entre a indústria do cinema brasileira com a indústria do cinema publicitário espanhol. Um dos pontos de trabalhar, que realmente em Barcelona ou qualquer outro lugar no mundo, é você trabalhar com uma equipe misturada. Então a gente tem um cara de equipe técnica que é brasileiro, o resto é tudo daqui. Então tem um que fala inglês, outro que fala espanhol, outro que fala outra língua. Então isso é legal. Você realmente, a gente fala a mesma língua, vai para um outro país e descobre lá também que você consegue trabalhar da mesma forma. A língua do nosso trabalho é universal. O gostoso não é só trabalhar com estrangeiro, mas é você se integrar com eles, fazer eles te entenderem e ver que você é um, na verdade, nós da Ultrafarma aqui, somos uma equipe universal. Gravar com o Neymar em Barcelona traz para a gente a atmosfera do que ele vive, um pouco da realidade desse profissional. E eu acho que a mistura que o Neto faz na equipe é fantástica, porque a gente tem um pouco de brasileiros que vão trazer essa paixão que nós temos pelo nosso atleta. Ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe de profissionais que compartilha conosco um pouco da cultura do país em que nós estamos gravando. E essa troca cultural, ela cria realmente uma energia mágica, que faz com que a gente vá muito além de gravar um filme. A gente está trocando experiências aqui e eu torço para que quem assista o filme consiga sentir essa energia. O roteiro fala muito da correria que é ser Neymar, então esse roteiro fala do dia a dia de um Neymar, desde a hora que ele acorda até a hora que ele está pegando o carro para ir para o treino. Só que a gente tem um pequeno detalhe dessa vez, o cara tem tanta energia que nesse dia ele acordou, fez tudo o que ele tem que fazer. Quando ele chegou na porta de casa, o jardineiro deu um toque para ele, mas você, Neymar, por que você acordou cedo? Hoje é feriado. Neymar, você está chegando agora? Hoje não tem treinamento nem partido. Ai, um capo que deu. Ah, tira, tira, tira a dormir, homem, tira a dormir, vá. Meu papel na história, no esporte, é o jardineiro de Neymar, mas é um jardineiro um pouco especial, porque também se convertiu como um homem de confiança, de ele, quase um amigo. Sabe o que vai fazer Neymar, se tem partido com a seleção brasileira, com o Barça. Então o filme fala um pouco disso, dessa correria do Neymar, dessa energia que esse cara tem que ter para ser quem ele é, para ser o craque que ele é, a pessoa que ele é. Eu espero que faça um sucesso tremendo, a linha de Vitamina C de Oliveira vem crescendo todo ano e é mais um desafio para a gente. Eu espero que essa campanha seja um sucesso, como foi a campanha passada. O Neymar tem um carisma incrível, é um garoto, além de um jogador excepcional, isso aí é óbvio, mas também é um cara muito bacana no set, um cara extremamente simples, compreensível, inteligente. Acho que o mais importante dessa campanha que nós fazemos hoje com o Neymar é mostrar um lado mais realista, o dia a dia, lembrar que o atleta também é humano, que ele tem começo, meio e fim, ele acorda, ele tem uma rotina. E é um pouco da realidade de todo mundo, se a gente pensar que ele vai sair, vai para o trabalho. Então é isso que acontece com todas as pessoas que têm uma atividade, elas têm uma rotina e elas saem e vão para o trabalho. E eu acho que as nossas vitaminas e minerais, elas são fantásticas por isso, porque elas fazem parte da rotina de todas as pessoas, inclusive do Neymar Júnior. Filme Neymar Júnior, mais um ano em Barcelona, tamo junto, hein? Aí galera, vamos nessa! Filme Neymar Júnior, mas um ano em Daniela Júnior, coisa boa. Até quando você não precisa. Oi José, bom dia. E o Neymar? Mas o que você acha que é Tandora? Como? Hoje não tem treinamento nem partido.